deu tempo de pessoal chegar já estamos com 177 pessoas lembrando que todos os assuntos que são tratados aqui, gente, eles são assuntos pertinentes e concernentes àquilo que a gente trata dentro das unidades de gestão de pessoas, se você não atua nessa área, se você não trabalha com gestão de pessoas, não trabalha com prova de vida não é o seu lugar aqui, a gente precisa falar especificamente com essas pessoas, por quê? Porque os assuntos são direcionados para eles, tá certo? Então, muitíssimo obrigado por quem está aqui nós agradecemos, hoje nós vamos estar com o pessoal do cadastro, o Ronaldo o Kleber vão estar aqui, a Cris Basques também está aqui, que é responsável junto com a Léo, lá pela pelas informações e pela central de atendimento, pelos contratos da central de atendimento e por tudo que acontece por lá então nós agradecemos a presença de todos, esse evento está sendo gravado e vamos lá para as regrinhas? Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro ConectaGente ficamos felizes pela sua participação atente-se às regras desse momento especial desligue seu microfone para melhorar a nossa comunicação para melhorar a transmissão desligue sua câmera o chat pode estar aberto se estiver, coloque suas dúvidas lá indique um e-mail caso não consigamos respondê-lo ao vivo dessa sua vez para participar basta levantar o botão ao participar lembre-se de colocar seu celular no silencioso os sinais podem atrapalhar esperamos que você curta esse encontro aproveite e conecte-se pois muitíssimo bem-vindos hoje nós vamos tratar de prova de vida eu vou fazer um reforço aqui pessoal olha só desliguem a câmera não paguem o mico de ir no banheiro com a câmera ligada por favor outro recadinho não deixe o seu microfone aberto toda vez que você entrar se lembre de desligar o microfone para não atrapalhar quem está apresentando tá bom? esse evento de hoje esse plantão está sendo gravado ele vai ser disponibilizado para vocês assim como os outros nós disponibilizamos então o que a gente vai fazer? a gente vai gravar o evento esse evento tem um formato específico é um formato de plantão como é que funciona? a dinâmica é enquanto a gente está apresentando vocês vão fazer as suas dúvidas e colocar no chat ok? aí no final da apresentação quando todo mundo estiver nivelado com o conhecimento nivelado a gente vai começar a responder as principais dúvidas as dúvidas de cunho genérico tá? o que vai acontecer? todas essas dúvidas vão compor uma FAQ que vai ser respondida pela área do cadastro e vai estar lá depois disponível lá no portal do servidor ou seja essa gravação esse evento e as perguntas que vocês fizerem vocês vão ter acesso depois vai ser disponibilizado como? os gestores de vocês têm acesso ao ConectaGente e aos grupos do ConectaGente o e-mail do CPEC então a gente vai mandar por e-mail pelos grupos vocês vão receber provavelmente pelo comunica tá certo? o acesso com os links a essas informações tá bom? então muitíssimo obrigada aproveitem no final se a gente não conseguir ter tirado todas as dúvidas de vocês se tiver ficado alguma coisa ainda a gente vai abrir espaço para vocês levantarem a mãozinha e poder participar se a gente não conseguir sanar todas as dúvidas de vocês aqui nesse plantão não fiquem ansiosos guardem a ansiedade de vocês tenham a saúde mental de vocês tranquila porque a gente pode fazer outro evento para poder tirar as dúvidas que ficavam tá bom? então a vontade para vocês agora Ronaldo Cristiane Basques o plantão de dúvidas está aberto sobre prova de vida Thalita eu quero mais uma vez agradecer a parceria com Conecta mais um plantão porque nós queremos cada vez mais aproximar a central dos nossos colegas dos nossos servidores que atuam na área de gestão de pessoas e hoje a gente está trazendo um assunto muito importante né que vai afetar diretamente né os nossos servidores que contribuíram muito tempo conosco né e a gente está trazendo aqui mais uma vez o Ronaldo que é um fera nesse assunto que vem desempenhando uma série de atividades tarefas para que isso seja cada vez mais simples cada vez mais eficiente e a gente está trazendo esse momento aqui justamente para tirar essas dúvidas e a gente fortalecer e qualificar os nossos colegas que irão atuar com essa temática no dia a dia na área de gestão de pessoas Ronaldo eu passo a palavra para você porque a gente tem um assunto aqui riquíssimo uma apresentação muito legal que o Ronaldo fez justamente para a gente bater um papo então passo aí para o dono do assunto para a gente começar a colocar a mão na massa aqui pessoal muito bom dia sejam muito bem-vindos a esse plantão de dúvidas como já falaram meu nome é Ronaldo sou coordenador geral de cadastro de pessoal aqui da SGP é sempre um grande prazer poder estar com todos vocês esse trabalho de aproximação que a gente vem fazendo exatamente para que a gente possa tirar as dúvidas entender as angústias fazer o monitoramento dos problemas que estão acontecendo com vocês e que a gente possa tomar providências e construir inclusive as coisas juntos o objetivo de hoje inclusive da apresentação falar sobre o assunto e também colher sugestões de melhorias a ideia é que a gente possa construir isso aqui de forma conjunta então vou colocar a apresentação aqui para vocês os temas principais o pessoal agradeço o pessoal da central de atendimento que fez o levantamento para a gente das principais dúvidas que vocês enviaram vocês encaminharam para a gente e que porventura foram objetos já de alguma resposta para vocês ok só que a gente sabe bom nem todos tiveram acesso a essa mesma resposta certo nem todos estão com o mesmo nível de conhecimento sobre o assunto então vir para um fórum como esse aqui para a gente falar inclusive sobre novidades tá fiquem aguardando aí que ao final a gente tem muitas novidades olha só o que a gente preparou para hoje primeiro a gente vai falar sobre algumas dicas sobre as páginas oficiais da prova de vida é importante que quem não conhece ainda possa entrar possa utilizar ao máximo possível esses canais mesmo porque as meninas já até comentaram né quando a gente faz um plantão a gente costuma pegar as informações que foram mais demandadas inclusive aqui no plantão além das que porventura não tivermos tempo de fazer a resposta e colocar no FAQ no caso da prova de vida nós já temos FAQ tanto para os nossos beneficiários quanto para vocês da área de COGEP e eu não sei se todo mundo está habituado então eu vou dar uma passadinha para que vocês conheçam isso aí outra questão eu vou falar sobre todos os canais possíveis para a realização da prova de vida ou seja nós vamos esgotar nossa tem vários e vários canais que talvez vocês não conheçam e que a gente vai explorar por aqui tá vou trazer também para responder as seis principais dúvidas que têm surgido desde maio foi feito levantamento de maio até agosto vou colocar a pergunta e vou responder em conjunto com vocês vamos falar também sobre a prova de vida digital a gente sabe que esse é um tema que é relativamente novo para todo mundo não só para a gente mas também para os próximos próprios beneficiários e com certeza isso acaba gerando algum tipo de dúvida para a gente na hora de orientar da pessoa na hora de fazer enfim então a ideia é que a gente se prepare aqui mutuamente para poder responder as pessoas que estão fazendo a prova de vida e quem sabe vocês já se preparam no dia que forem ter o merecido descanso por exemplo se aposentarem já sabe qual que é o modo desoperante da prova de vida digital e por fim lembra que eu falei que iriam ter novidades eu vou colocar aqui o que tem de novo e o que vem por aí em relação à prova de vida pessoal primeiro para a gente começar aqui sobre as dicas sobre as páginas oficiais da prova de vida temos a página para os beneficiários que já já eu entro aqui faço uma navegação e mostro para vocês e também para vocês da COGEP deixa eu até tirar a apresentação para mostrar o caminho aqui em que vocês vão entrar acho que vocês já estão habituados aqui a entrar por exemplo no portal do servidor que é o nosso canal máximo onde a gente entra lá no CIGEP gestor para uma série de coisas tem uma série de caminhos importantes aqui inclusive aqui no portal do servidor tem informação inclusive sobre a prova de vida olha só que interessante falando sobre o retorno da exigência ou seja o nosso beneficiário quando ele entra nessa página logo já pula essa mensagem aqui para mostrar falar sobre calendário e por aí vai mas de uma forma geral a gente tem um canal que é extremamente importante para tirar dúvidas do dia a dia da gente não só para a prova de vida mas para outros mais assuntos então entrou aqui no nosso portal do servidor govbr barra servidor vem aqui clicar em perguntas frequentes e aqui eu vou primeiro mostrar para vocês qual que é o caminho onde vocês acessam e é onde a gente inclusive quando a gente manda alguma notificação alguma informação para o nosso beneficiário é onde a gente coloca o link para que ele possa acessar que é quando ele entra aqui no perguntas frequentes tem um item específico chamado prova de vida então se ele clicar aqui ou vocês mesmos clicarem aqui nós temos a chamada página oficial dos nossos beneficiários da prova de vida aqui está falando sobre todo o processo desde para que serve a prova de vida a gente fala sobre a prova de vida digital também colocando as regras de como ela funciona de como que você faz a consulta de como que você faz a validação facial lá no aplicativo do meu gov.br damos o link inclusive para o passo a passo para a realização da prova de vida já vou até deixar mais aberto aqui porque a gente vai explorar isso aqui durante a nossa apresentação vou falar aqui a gente fala do piloto inclusive que eu vou explicar para vocês em determinado momento da apresentação da prova de vida analítica que a gente está fazendo em conjunto com o Banco do Brasil que é uma prova de vida utilizando a inteligência artificial né que parte dos nossos beneficiários estão sendo já atendidos por esse tipo de prova de vida falamos também sobre os normativos que existem sobre o nosso assunto seus e o que que rege o nosso assunto da prova de vida a gente fala sobre a questão do uso das novas tecnologias que a gente está disponibilizando não só a gente mas que a gente inclusive está fomentando para que os bancos utilizem inclusive fazendo um parênteses aqui saiu um novo credenciamento para os bancos né para fins de pagamento dos nossos salários benefícios a partir agora de segunda-feira da semana passada segunda terça da semana passada e lá inclusive a gente colocou novas diretrizes relacionadas à prova de vida condicionando e solicitando que os bancos efetivamente utilizem novas tecnologias para esse fim aqui a gente fala também da última instrução normativa que está vigente sobre a questão da suspensão da prova de vida eu sei que é uma questão que às vezes gera dúvida nossa como é que as pessoas que não fizeram a prova de vida durante esse período por conta da covid a que tempo que efetivamente elas têm que fazer nesta página aqui quando a pessoa entra efetivamente ele tem o calendário certinho do mês de aniversário quando que ele deverá realizar que mês e ano de referência que ele está atualizando caso ele faça nesse determinado período ou seja tem o calendário certinho só a pessoa escolher eu por exemplo se eu fosse beneficiário da prova de vida sou aniversariante de novembro então olharia aqui nessa parte para entender em que momento que eu deveria fazer a minha prova de vida aqui é o final aí eu tenho um dúvidas frequentes exclusivo também ele não fala das nossas páginas que a gente tem ali de CiaPnet de nada não ele fala literalmente de coisas que são do nosso dia a dia como beneficiário já já eu passo com vocês passo também na parte de legislação importante que as pessoas conheçam o que está vigente o que não está vigente e o contato que é o contato efetivamente com vocês das áreas de gestão de pessoas estamos olhando aqui para a nossa parte de dúvidas frequentes olha as perguntas que a gente tem respondidas aqui exclusivas para eles quanto a pessoa deve realizar a prova de vida qual que é o prazo onde ele deve fazer ou seja quais são os canais quais são os documentos que eles devem apresentar para a realização da prova de vida nesse caso aqui eu estou falando quando ele vai no bando ou na unidade de gestão de pessoas como é que é feita a prova de vida para quem é menor de 18 anos a gente não está falando aqui só para quem tem um pouco mais de experiência de vida mas também para os mais novos os beneficiários de pensão que são mais novos como é que eles fazem isso aí qual que é o documento que essa pessoa menor de idade tem que levar para realizar a prova de vida quanto for necessário a presença de um tutor ou curador como é que é feito o processo já é feito na unidade de gestão de pessoas mas tem que se levar efetivamente a documentação para isso se a pessoa tiver com um problema de saúde e locomoção como que ele deve fazer nesse caso aqui relacionado a questão de uma visita técnica se ele possui dois vínculos ele tem que fazer duas provas de vida não ele não precisa fazer duas provas de vida faz uma vez só se ele tiver ausente do país como que ele deve realizar a prova de vida enfim outra questão relacionada a convocação se precisa esperar uma convocação para realizar a prova de vida não é uma obrigação da própria pessoa lembrar que ela tem que fazer a prova de vida mas aqui a gente fala também das notificações que são enviadas para eles a questão da importância de manter os cadastros atualizados para fins de prova de vida por quê? notificações que são enviadas por aplicativo por e-mail também são enviados basicamente quando uma pessoa tem um e-mail cadastrado e a gente até viu que entre inativos por exemplo tem dos 700 mil beneficiários tem quase 50 mil beneficiários que ainda não tem e-mail cadastrado se ele não tem e-mail cadastrado possivelmente ele não vai ter acesso a nossas plataformas de autosserviço então o pedido que eu já faço para vocês é que incentivem fortemente as pessoas a utilizarem os canais remotos a cadastrarem o e-mail fazer o cadastramento inicial ali para que eles tenham acesso a essas plataformas se o beneficiário tiver preso também como é que ele vai realizar a prova de vida existe formulário específico para isso e se não fizer a prova de vida e o pagamento tiver suspenso como que a pessoa deve proceder então aqui são 14 perguntas que já são respondidas na prática aqui para o nosso beneficiário uma a uma mostrando o calendário enfim com todas as informações necessárias e claro coisas que porventura não tiverem sendo atendidas que vocês vão colocando no chat que vocês estão sendo perguntados e que ainda não estejam nas perguntas frequentes informem para a gente é importante para que a gente possa complementar esse conteúdo mas esse aqui eu não vou detalhar tanto porque esse aqui está voltado aos beneficiários ou seja quando eles perguntarem olha eu estou com alguma dúvida direciona entra lá na página de perguntas frequentes que tem uma página exclusiva para você mas tem também aqui dentro da página de perguntas frequentes uma parte específica para a unidade de gestão de pessoas porque essa aqui de cima ela é exclusiva para o servidor aposentado e para o pensionista tá mas quando a gente olha aqui para os órgãos CPEC unidade de gestão de pessoas dentro de cadastro se você clicar nesse item 3 aqui de cadastro existe uma parte específica de prova de vida e o que que tem de diferente aqui em relação ao que está apresentado ali para os beneficiários basicamente ele responde algumas perguntas iguais o que é a prova de vida para que que serve quem tem que realizar ou seja a gente inclusive dando o escopo das pessoas que tem que realizar quando deverá realizar qual que é o prazo aonde tem que ele pode realizar a prova de vida quais documentos tem que ser apresentados aquela questão da lógica do menor de 18 anos que faz a prova de vida na unidade de gestão de pessoas o procedimento quando for necessário a presença do doutor ou curador quando a pessoa já está com pagamento suspenso e aqui é que já a gente já começa a modificar um pouquinho não só os dizeres porque ele é específico para vocês ele está direcionado para vocês com uma linguagem direcionada também mas ele começa a mostrar inclusive telas do CIAPnet nos quais vocês utilizam aí no dia a dia como fonte para poder fazerem os registros de prova de vida caso necessário então quando o beneficiário está com pagamento suspenso por exemplo e ele fez a prova de vida no banco ou ele fez também pelo mobile como é que vocês reativam a prova de vida tem as telas lá no CIAPnet do que vocês tem que fazer o que a unidade de gestão de pessoas tem que fazer caso o beneficiário esteja com pagamento suspenso no banco ou mobile quando tiver internado em unidade de saúde e acolhimento esse aqui é até interessante que no momento da apresentação eu volto para mostrar essa aqui em específica algumas específicas porque vocês estão questionando sobre isso e na prática a gente já tem inclusive a resposta aqui o formulário aonde fica especificamente o caminho lá no CIAPnet assim como as mesmas questões relacionadas a quando a pessoa estiver preso em regime fechado enfim até mesmo quando ele estiver fora do país então não deixem de utilizar essas páginas elas são as referências para que vocês vejam aqui consultem as atualizações e detalhe uma dica importante aqui toda vez que a gente faz uma modificação de processo a gente vem e atualiza essas páginas então ele é o local mais adequado para que vocês tenham e consultem essas informações que às vezes o que acontece as pessoas vão lá pegam copiam colocam ali num powerpoint ou coloca enfim num word e fica ali como uma referência mas se porventura a gente modificar o processo ao longo do tempo e quando a gente modifica a gente envia a comunica para vocês para falar sobre o assunto é aqui que vai ser o local onde as coisas estarão mais atualizadas possíveis então clique aqui se você tiver a dúvida deixa eu ver como é que está o processo de prova de vida clique aqui que você vai chegar literalmente nesta informação ok então essa nossa dica inicial em relação a esse processo vamos lá aqui vamos voltar para a nossa apresentação para a gente continuar a nossa jornada depois da gente fazer essa navegação aqui nas páginas principais eu vou falar para vocês quais são os canais para a realização da prova de vida então eu coloco aqui o aplicativo meu gov o seu gov que a gente vai entender o papel deles e a diferença entre eles porque isso foi uma das coisas que inclusive tem sido perguntada por vocês a gente vai falar de banco e outros canais aqui disponíveis para este fim começando pela prova de vida digital pessoal que é aquela em que a pessoa caso ela tenha a biometria cadastrada no TSE ou no Denatran ela tem a possibilidade de utilizar os aplicativos meu gov.br para fazer a validação facial e o aplicativo seu gov.br que é aquele que a gente utiliza no dia a dia inclusive vocês devem ter recebido a informação nesse final de semana para quem já está utilizando de que o nosso contra-cheque definitivo já está ali então a gente vê contra-cheque a gente vê férias nós como servidores ativos mas os inativos por exemplo eles veem questões de consignação solicitações de serviço e inclusive a questão da prova de vida digital depois eu vou falar mais detalhadamente que a gente tem um tópico específico para isso inclusive falando ali colocando passo a passo de qual que é a página qual a orientação em relação a esse serviço o que ele tem que fazer quais são as dicas inclusive quando o processo não dá certo inclusive quando o processo não dá certo como é que tem uma questão relacionada a uma nova autorização para que a pessoa possa fazer a prova de vida caso o status esteja como negado que eu sei que algumas pessoas estão tendo esse probleminha aí e com certeza precisam de saber de como fazer qual que é a orientação para este assunto a gente tem aqui também a parte dos bancos daquela prova de vida que é realizada de forma presencial ou seja a pessoa vai comparece ao banco mais próximo da casa dele por exemplo não precisa ser o banco no qual ele tem conta corrente a gente já viu dúvidas relacionadas a isso por exemplo eu só vou no banco em que tem a minha agência não você pode em qualquer agência daquele banco no qual a pessoa recebe tem também a questão relacionada aos terminais de autoatendimento bancos como por exemplo o Bradesco já estão fazendo uma prova de vida por meio de terminal de autoatendimento então a pessoa chega lá tem um botãozinho específico ali relacionado a prova de vida caso ele já tenha feito a coleta da biometria junto ao funcionário lá do Bradesco por exemplo ele pode chegar no terminal para poder fazer a realização da prova de vida tem a questão dos aplicativos também o banco do Brasil por exemplo está preparando agora para esse terceiro trimestre aliás quarto trimestre do ano para que a gente inicie os nossos testes o nosso piloto relacionado a prova de vida também que vai ser feita por meio do aplicativo deles e lembra que eu comentei com vocês que saiu um novo credenciamento dos bancos agora na semana passada exatamente para a gente fomentar inclusive a gente já tinha colocado nos nossos normativos para que os bancos façam uso de novas tecnologias então naturalmente isso vai começar a acontecer ao longo do tempo então é importante se a pessoa perguntar assim para vocês olha eu queria saber se o banco em que eu faço a prova de vida que eu recebo o meu pagamento já tem para fazer em terminal de autoatendimento ou no aplicativo deles tem que pedir para falar diretamente com o banco porque o banco vai lançando essas novidades ao longo do tempo e o outro aqui do banco pessoal que é uma novidade que eu quero passar aqui para vocês é relacionado a prova de vida analytics lembra que quando eu mostrei a página específica da prova de vida eu vou pedir só para que alguém que tiver com o áudio aberto se puder por favor fechar o áudio que eu estou escutando acho que tem alguma tv alguma coisinha por trás acho que agora ficou joinha obrigado a gente tem um chamado prova de vida das analíticas no qual naquela página que eu mostrei para vocês oi vou pedir uma coisa quando você tiver com um áudio para a gente não te derrubar você mesmo faz o silenciar todos você consegue aí a gente não te derruba tá bom perfeito show de bola combinadíssimo vamos lá no prova de minanalíticos que eu estava comentando naquela página tanto a de vocês das cogetes alô opa 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 mas eu precisava falar porque eu tenho que acompanhar as informações obrigada de nada de nada se a gente estiver também precisando de ajustar alguma coisa você avisa tá bom porque a plataforma não tem legenda e eu estou acompanhando aqui como ele está falando rápido eu sei que tem muito conteúdo mas eu preciso aprender muito obrigada viu de nada de nada com certeza legal vamos fazer isso aqui juntos então quando eu estou falando ali da questão do prova de vida analytics no qual eu inclusive falei já lá naquela parte de perguntas frequentes tanto de cogetes quanto a dos beneficiários existe uma nova tecnologia que o Banco do Brasil está fazendo que é o seguinte ele utiliza a parte de inteligência artificial no qual algumas interações que os beneficiários que são correntistas do Banco do Brasil por exemplo eles fazem e seja por exemplo ele utilizou uma biometria no aplicativo do Banco do Brasil por exemplo sendo que essa biometria foi coletada por exemplo por algum beneficiário por algum funcionário do Banco do Brasil não pode ser nenhuma biometria que foi coletada em terminal de autoatendimento por exemplo porque este tipo de biometria ele é feito por autosserviço aí eles não colocam por exemplo para ser um tipo de interação forte a pessoa assinou porventura por exemplo um contrato de alguma coisa lá de um financiamento por exemplo lá no banco também pode ser considerado uma interação forte então por algumas interações que as pessoas fazem efetivamente relacionados a prova de vida é que eles rodam toda segunda-feira o Analytics e eles verificam se no período determinado essa pessoa teve algum tipo de interação esse beneficiário de prova de vida teve alguma interação e só para que vocês tenham ideia em termos de números nós começamos esse piloto agora no dia 12 de julho agora de 2021 nós já temos mais de 60 mil pessoas que já foram atendidas por essa lógica de prova de vida Analytics então às vezes vocês podem estar preocupados poxa vida com retorno da prova de vida será que as pessoas vão conseguir fazer a tempo durante aquele calendário fiquem atentos também de que existem essas novas tecnologias que estão sendo disponibilizadas exatamente para facilitar a forma e a realização da prova de vida então se porventura vocês tiverem visitas técnicas para realizarem o status da semana passada pode ser diferente de agora porque porventura a pessoa pode ter feito por exemplo pode ter sido atendido por essa questão do Analytics como 80% dos nossos beneficiários são do Banco do Brasil com certeza tem um potencial extremamente grande quanto a utilização desta tecnologia então toda segunda-feira está sendo rodado essa questão do Analytics o resultado ele fica disponível entre terça e quarta-feira dentro do nosso sistema por conta do nosso modus operandi atual de troca de arquivo entre os bancos e o nosso sistema que eu vou falar daqui a pouco que a gente tem novidades também sobre isso outra questão também outro canal é lá no consulado por exemplo de quem está no exterior se ele não puder utilizar por exemplo a prova de vida digital e pode tá gente nós já temos inclusive casos reais de pessoas que estão fora do país e que já conseguiram fazer a prova de vida nós temos até um caso de um servidor que era ex-servidor inclusive aqui do ex-ministério do planejamento que fez a prova de vida ele estava na Argentina e as condições lá de covid estão terríveis enfim e ele se ele precisasse sair da cidade dele para ir para a capital da Argentina talvez ele teria dificuldade em voltar por exemplo e ele conseguiu fazer pelo pelo aplicativo não precisou sair de casa nem precisou tomar nenhuma ação diferente de deslocamento porque efetivamente ele já conseguiu pela prova de vida digital os bancos também tem bancos que são internacionais então se porventura à medida que eles forem disponibilizando as tecnologias em terminais de autoatendimento e outros tipos também de tecnologia as pessoas podem ir fazendo onde elas estiverem no mundo tá mas para quem não conseguir fazer ainda tem o consulado onde a pessoa vai apresentar lá a declaração de vida e essa declaração de vida é enviada para vocês das unidades de gestão de pessoas para o registro no sistema CIPnet outra questão também e aqui a gente está colocando como a última das últimas das possibilidades gasguei com minha saliva aqui é na unidade de gestão de pessoas no qual as pessoas solicitam ou visitas técnicas ou utilizam aqueles formulários por exemplo quando ele está internado em alguma unidade de saúde e as principais dúvidas pessoal que tem surgido de vocês e que foram levantadas aqui pela área de atendimento aqui da nossa central primeiro a questão do restabelecimento do pagamento suspenso né poxa vida como é que eu faço o restabelecimento de um pagamento que estava suspenso de um benefício lembra que eu comentei com vocês de que no perguntas frequentes tem uma série de boas respostas que já foram dadas e que podem ser utilizadas para vocês ou seja aqui no perguntas frequentes para as cogeps pergunta 10 a gente já tem efetivamente essa resposta ou seja lá mostra o que você tem que fazer qual que é o passo lá no ciapnet por exemplo para quando a pessoa tem a prova de vida que ela já estava suspensa e depois ela fez a prova de vida por outro canal não sei se vocês lembram um dos canais que foi disponibilizado durante o processo da pandemia por exemplo foi o canal do requerimento do CIGEP esse canal quando a gente retornou ao processo de prova de vida ele foi desabilitado para novas solicitações ou seja nosso beneficiário não consegue fazer a solicitação de restabelecimento por esse canal mais ok tudo bem só que ainda existem casos de pessoas que já fizeram essa solicitação já comprovaram vida ou seja o restabelecimento do pagamento que estava suspenso ele já começou a ser pago novamente só que é uma responsabilidade de vocês como unidade de gestão de pessoas de pagar o retroativo então vou até fazer questão de voltar aqui porque esse é importante da gente mostrar em termos de de perguntas frequentes a pergunta 10 deixa eu só voltar de clicar aqui rapidinho aqui do pergunta 10 que ele mostra qual que é ó o que a unidade de gestão de pessoas tem que fazer no sistema caso o beneficiário que esteja no pagamento suspenso realiza a prova recebido no banco ou por aplicativo mobile então ele mostra aqui o local onde você tem que entrar lá no se apnet se apnet órgão pague prova de vida aposentada e pensionista restabelecimento por instituição bancária recebimento e mobile então vocês vão consultar lá todos os casos fazendo o filtro que estão pendentes da sua unidade esse campo aqui está aberto para a gente porque a gente é órgão central mas para vocês já vem marcado qual que é o qual que é o órgão e posteriormente a essa a essa questão quando vocês marcarem efetivamente esse aqui vocês vão ter uma vamos pegar lá os cpf né das pessoas que já fizeram porventura fizeram restabelecimento e ao clicar em cima do cpf ou do nome por exemplo da situação que está pendente ele vai mostrar aqui qual que é o cadastro dessa pessoa quais são as informações então vocês olham aqui poxa então essa pessoa já reestabeleceu ele fez por exemplo no banco nós temos casos práticos que a gente olhou por exemplo na sexta-feira que a pessoa fez no banco ou seja o pagamento dela será restabelecido daqui para frente mas vocês têm que fazer o pagamento retroativo do passado do tempo que essa pessoa ficou sem fazer a prova de vida neste contexto quando vocês igual a folha já está aberta a partir de hoje fizerem o pagamento retroativo lá no CIAP vocês vêm nessa funcionalidade aqui e marcam como resolvido essa parte aqui para que ele saia desta lista de pendências clicou em resolvido clique em gravar a informação vem aqui para o CIAPnet já deixa gravado ou seja ele sai dessa lista de pendências e por que que eu estou fazendo questão de mostrar essa pergunta em específico porque no levantamento que eu fiz junto à equipe na sexta-feira nós verificamos que tem 180 pessoas que já fizeram a prova de vida por algum motivo ou seja já estão com o pagamento restabelecido a partir de agora mas ainda não tiveram o pagamento que é o proporcional do passado ainda feito então peço para vocês para que olhem aí nas suas unidades e possam pagar o retroativo dessas pessoas ok lembrando que vocês tem que fazer o controle por ali poxa jornal isso aí não poderia ser mais automático e tudo mais deixa essa pergunta aqui um pouquinho mais ali para o final quando eu vou falar das novidades sobre a prova de vida outra questão está relacionada à dificuldade de realização da biometria facial no aplicativo meu gov.br chegaram várias perguntas aqui poxa o que eu tenho que fazer as pessoas estão tendo problemas ao momento de fazer a biometria e tudo mais tem a dica do passo 7 do tutorial para a realização da prova de vida iniciando ali pelo Sogov eu vou passar por ele aqui também e até mais à frente eu vou deixar porque a gente vai ter uma parte específica mas eu trouxe até uma das pessoas que trabalham e são responsáveis pelo aplicativo do meu gov que é o Hudson que Hudson se você ainda estiver por aí e quiser falar de algumas boas dicas que tem para esse processo da realização da prova de vida da validação facial lá no meu gov fique à vontade bom dia pessoal vocês estão me ouvindo bem? estou sim sim bom Ronaldo só colocando um pouco dos requisitos para a prova de vida a partir da biometria facial um ponto importante é a gente lembrar que o cadastro do Sogov é o mesmo cadastro de vários outros serviços do governo então usuário e senha assim como o e-mail e telefone cadastrado é o mesmo que acessa serviços da receita do MEC do INSS é uma conta que o cidadão cria no governo para acessar vários serviços então algumas dúvidas que surgem de ah o e-mail que está lá é diferente do Sogov ou não reconhece o cadastro que está lá tem um pouco a ver com isso a pessoa fez um cadastro para acessar o serviço da receita por exemplo quando vai usar o Sogov não percebe que é o mesmo cadastro isso de maio para cá de 4 de maio para cá agora o processo de validação facial ele tem dois requisitos básicos um a pessoa precisa ter feito o cadastro no TRE da biometria e o TSE precisa ter processado essa biometria então não basta ter ido lá e ter feito o cadastro para as eleições o TSE ele pega essas biometrias e compara com a biometria de todo mundo para garantir que aquele registro é único na base então esse processo leva um tempo estão aí com um déficit e um atraso de mais ou menos 8 milhões de biometrias coletaram de 120 milhões de pessoas tem 112 113 milhões que já fizeram essa individualização então sem esse processo esse tratamento das biometrias não é possível fazer a validação facial aplicativo para quem não tem biometria coletada no TSE é possível a gente utilizar o cadastro do Denatran para quem tem CNH independente de ser CNH digital ou não então o aplicativo primeiro tenta validar no TSE se a pessoa não tem biometria lá tenta no Denatran casos de algumas pessoas que comentam que eu tenho biometria no Denatran e não aparece essa opção para mim ela primeiro tenta fazer para quem tem no TSE ele não fica tentando em um e outro ele tenta primeiro no TSE então se já tem biometria lá mas não conseguiu validar ele não vai tentar no Denatran por que disso? para a gente evitar qualquer tipo de ataque se a gente fica na tentativa ir até a pessoa passar no caso de alguém mal intencionado é uma chance dele ficar tentando se passar por alguém ali como a gente está falando de recurso financeiro envolvido a prova de vida é para continuar recebendo benefícios então a gente tem um risco em deixar essa possibilidade de tentativa e erro de forma indevida o que ajuda no processo de validação então uma vez que a pessoa atende esses requisitos o que é importante para tentar conseguir fazer a validação um ambiente claro para a foto ela sair o mais claro possível um fundo claro de preferência uma parede branca porque quanto menos elementos tiver na imagem que tenha só o rosto da pessoa ali maior a probabilidade de na hora de comparar com a foto que está na base do teste o resultado obtido seja positivo qualquer outro elemento cores muito fortes móveis atrás podem impactar então o ideal é o celular mais centralizado com os olhos da pessoa no ambiente mais claro possível e de preferência com o celular estável então colocar em cima do móvel ou um terceiro tem a possibilidade do aplicativo um terceiro utilizar a câmera traseira do celular para tirar sua foto tudo isso ajuda cada pessoa tem de uma vez não consiga buscar então um lugar iluminado máximo de estabilidade ali no celular vai ajudar a fazer esse comparativo quem faz de fato o comparativo é o TSE então em alguns casos a foto que está lá no TSE é uma foto muito antiga da pessoa e aí a chance de reconhecimento ela é menor então agora com a pandemia infelizmente os TREs não estão atualizando o cadastro então isso pode impactar também para quem fez a coleta biométrica há muitos anos atrás porque não está sendo possível infelizmente fazer a atualização da foto nos TREs estão todos todos fechados que também é uma possibilidade quando a pessoa já tem a biometria mas não consegue passar de jeito nenhum provavelmente a questão é uma foto muito antiga outro item que impacta muito na qualidade da comparação é quando tem alguma mudança significativa na fisionomia então questão de quando a pessoa faz alguma cirurgia ou engorda emagrece se for muito relevante a mudança a chance de identificar aquela pessoa de fato ela mesmo diminui também mas é basicamente isso ter o cadastro da UTS é o cadastro individualizado e buscar a foto mais mais clara possível e de preferência o terceiro tirando você vai ter uma estabilidade maior beleza Hudson muitíssimo obrigado pelas colaborações mais à frente eu tenho um item específico também que fala inclusive no próprio aplicativo dando essas dicas também é importante a gente comentar aqui com as pessoas mas também no próprio aplicativo quando a pessoa está fazendo o autosserviço de prova de vida existem dicas importantes também que vocês podem lembrá-los para que sigam esses passos efetivamente muito obrigado para a gente continuar aqui em relação às dúvidas também estão relacionadas ao procedimento e documentação necessária para a realização da prova de vida no artigo nos modos do artigo 7 o inciso 2 da instrução normativa número 45 e basicamente são aquelas provas de vida de quando a pessoa está acamada então voltando aqui para que a gente olhe na prática um caso como esse que é a pergunta 11 ou 12 que a gente tem aqui existe o formulário exclusivo por exemplo quando ele estiver preso ele fala aqui mas quando ele está acamado também aqui que é essa pergunta 11 como será realizada a prova de vida do beneficiário que estiver internado em unidade de saúde eu vi inclusive que essa pergunta já surgiu ali no nosso chat não só nesse levantamento que foi feito mas também no nosso chat então aqui explica exatamente quando a pessoa pode fazer preferencialmente sugiram que ela possa fazer pela prova de vida digital né enfim se ela conseguir ali fazer ali com com o uso da tecnologia ok mas a gente sabe que tem pessoas que estão com uma condição de saúde pior e que não vão conseguir efetivamente fazer alguns movimentos e tudo mais e neste caso aqui existe um formulário que está disponível aqui no CAPnet obtenção e envio de arquivos obtenção de arquivos aplicativos declaração de internação em unidade de saúde ou acolhimento IN45 2020 então é nesse local onde vocês vão baixar o formulário enviar especificamente para a unidade de saúde o responsável pela unidade de saúde preencherá essas informações enviará novamente para vocês para que vocês realizem um registro lá no CAPnet inclusive é a parte aqui tem como que você faz qual que é a funcionalidade que você utiliza lá no CAPnet inclusive para fazer o registro dessa informação tanto da declaração de internação unidade de saúde ou acolhimento ou no caso de recolhimento à prisão então seguindo aqui os passos basicamente se a atualização deu certo você coloca as informações e grava ok vocês conseguem fazer efetivamente esse registro no sistema voltando aqui para a gente pegar as demais dúvidas que estão aqui como as mais frequentes que vocês enviam para a gente opa perdão erro no CAPnet não atualiza informação de comprovação de vida do servidor o que a gente pede nesse caso aqui acabam sendo situações diferentes eu já até vi no chat aqui por exemplo de algumas pessoas olha a pessoa fez a prova de vida no banco e ela ainda não foi atualizada aqui no CAPnet por exemplo podem ter dois motivos para que isso aconteça tá gente primeiro pode ter acontecido do banco ter errado lá na hora da consolidação da informação do dia das pessoas que fizeram a prova de vida e no envio do arquivo para processamento aqui para a gente ok essa é uma essa é uma possibilidade e também quando a nossa folha está fechada o CAPnet ele não é atualizado então durante a semana toda teve até uma pergunta de uma pessoa que falou assim eu fiz a prova de vida sexta-feira no banco ela já ainda não tá aparecendo se ela tá atualizada ou não aliás aonde que a pessoa pode fazer a verificação por autosserviço de que a prova de vida está realizada ou não no aplicativo do SoGov existe uma parte específica daqui a pouquinho ao próximo top eu vou navegar com vocês aqui para mostrar exatamente onde a pessoa visualiza essa informação mas ela demora hoje em dia nos modos operantes atuais porque se a folha estiver fechada fica praticamente uma semana sem atualizar a informação ou porque efetivamente o banco ele ele enviou de forma indevida ou seja não colocou aquela pessoa como se ela tivesse feito a prova de vida e como que a gente está trabalhando para melhorar isso aí tá gente a gente colocou inclusive no credenciamento dos bancos a obrigatoriedade que os bancos utilizem uma tecnologia chamada web service web service perdão ela é uma tecnologia em que a informação é trocada de forma online e só para dar um spoiler para vocês em relação a isso quinta-feira passada o banco Caixa Econômica Federal foi o primeiro banco a já conseguir fazer essa comunicação online em produção ou seja eu vejo que a gente recebeu alguns chamados aqui também de casos de pessoas que são correntistas da Caixa Econômica que chegavam lá o nome não estava ou fazia a prova de vida e quando olhava no nosso aplicativo não estava duas três semanas depois ou seja não era nem problema por exemplo da questão do envio do arquivo então como é que funciona essa nova tecnologia pessoal basicamente a pessoa chega lá na boca do Caixa para fazer a prova de vida ou utiliza qualquer outro canal vamos supor que o banco agora já tenha no aplicativo a prova de vida ou no terminal de autoatendimento no momento em que a pessoa coloca as informações ou coloca lá para o Caixa olha meu CPF é o X e o Z na hora que o Caixa digita ele vem online no nosso sistema verifica se essa pessoa está no momento de fazer a prova de vida ou não verifica se essa pessoa inclusive é daquele banco porque tem situações também que a pessoa mudou de banco vai lá para fazer a prova de vida e quando chega lá no novo banco a informação não está lá por que disso? porque a informação hoje em dia no modus operandi atual no qual é feito o envio de arquivo essa informação é enviada com dois meses de antecedência então se a pessoa mudou de banco nesse momento não vai estar o banco mais atualizado mas com o uso dessa tecnologia a pessoa chegou no Caixa deu o CPF ele consulta o nosso sistema dá o retorno a pessoa faz cada crachá ali da realização da prova de vida e se tiver tudo ok se a pessoa o Caixa ela por exemplo entender que é aquela pessoa mesmo que está realizando a prova de vida já atualiza no nosso sistema independente se está com folha fechada se está com folha aberta tanto faz e a pessoa já pode pegar ali online no aplicativo do Solgov já verificar a situação da prova de vida e já tirar o comprovante da prova de vida então para que a gente evite esse tipo de problema de que a pessoa não está com o nome do banco ou de que ele efetivamente não enviou a informação o banco não enviou a informação a gente colocou isso como uma pré-condição para os bancos então todos os bancos tem até o dia 31 de dezembro de 2021 para se adequarem a essa nova sistemática ou seja a partir de janeiro a expectativa é que a gente minimize totalmente esses casos que a gente tem hoje e já tem dos bancos que são credenciados que são 11 já tem 5 outros bancos que já estão praticamente prontos para iniciar em produção este processo ok então tendo algum problema desses casos nos acionem até mesmo para a gente ver se é alguma coisa pontual quando ocorre um problema que aconteceu com o Bradesco esses dias também que a informação do arquivo que eles enviaram estava vazio como se não tivesse nenhuma pessoa que tivesse realizado a prova de vida é importante vocês nos acionarem via central Cipec a sexta pergunta é quais são as orientações para os pensionistas aposentados que residem no exterior para eles realizarem a prova de vida então na pergunta 14 do Perguntas Frequentes da COGEP também está falando efetivamente sobre essa questão do consulado qual que é o documento que ele tem que levar a gente coloca lá incentivando-se porventura ele não consegue fazer pela prova de vida digital a gente se não pois é por isso que eu gritei logo eu disse que isso como é eu vou interromper aqui rapidinho para pedir para os colegas fecharem a câmera por favor e o microfone também para não interromper aqui isso reforço isso que a Cris falou para a gente conseguir gravar com a melhor informação possível tá então esses foram seis principais dúvidas que surgiram de Ana Maria Faria Barbosa se você puder também por favor desligar a câmera e o microfone acho que o Ronaldo caiu Cris você tá aí? sim a gente pede para os colegas a gente pede para os colegas sempre desligarem o microfone e a câmera porque isso interfere muito na apresentação né porque a gente está acessando a rede né para fazer essa apresentação e a gravação então quando a gente fica com a câmera aberta ou com o microfone aberto isso interfere tanto que o Ronaldo caiu aqui a gente vai aguardar aqui uns minutinhos para para que o Ronaldo retorne e a gente continue aí com com a abordagem né com as informações que ele está trazendo aqui para a gente enquanto isso ele já já ele retorna ele caiu mesmo enquanto isso queria reforçar com vocês que esse plantão está sendo gravado que vocês vão receber esse material das perguntas que vocês estão fazendo e do da gravação do evento possivelmente via comunica tá vocês vão receber os gestores de vocês vão receber os links também por e-mail pelos grupos que nós temos com eles tá certo outra coisa que eu queria reforçar com vocês é lá no portal do servidor vocês encontram também a FAQ de todos os outros plantões que nós fizemos nós já fizemos plantão de dúvidas sobre aposentadoria e pensão nós fizemos plantão de dúvidas sobre folha de pagamento procedimentos sistêmicos lá a gente tratou sobre jeque pequena monta abate-teto algumas outras temáticas bem importantes lá sobre procedimentos e sistemas de folha então vocês podem acessar essas FAQ qual foi a última que a gente fez agora esse é o de prova de vida o anterior foi o de folha não foi? foi de folha já foi disponibilizada a FAQ também tá bom pessoal? o Ronaldo retornou aí o Ronaldo voltou só um minutinho porque alguns colegas estão levantando a mão Thalita você podia falar que a gente vai mais um finalzinho olha a gente tem aí a previsão de mais ou menos uma hora de apresentação né Ronaldo? então deve estar já no final dessa apresentação em que a gente está nivelando o conhecimento com vocês para todo mundo partir do mesmo patamar então algumas dúvidas já foram sanadas tenho certeza e aí a partir de agora já estão sendo levantados as equipes já estão levantando as perguntas que vocês estão fazendo para a gente poder responder essas perguntas que estão no chat e aí vocês vão levantar a mãozinha se a gente chegou num momento em que as perguntas que nós respondemos não alcançar vocês tá bom? então mais ou menos faltando uns 15 minutos para finalizar a gente vai pegar o pessoal que levantou a mão para tirar essas dúvidas tá bom? ok vamos lá Ronaldo legal pessoal vamos aqui para a gente fechar a questão da prova de vida digital eu tinha comentado com vocês aqui que a gente utiliza basicamente dois aplicativos o Sogov para fazer a verificação da situação da prova de vida é extremamente importante ele tá caindo ele tá caindo oi, alô alguém me escuta? sim, acho que ele caiu o Ronaldo tá caindo oi, alô alguém tá me ouvindo? sim, quem tá falando? Tomás do Rio de Janeiro eu não tô conseguindo ver onde é que levanta uma mãozinha mas eu tenho umas dúvidas depois se vocês puderem para a gente poder resolver pronto a gente chama você Tomás Tomás, né? Tomás do Rio ok então a gente em breve a gente te chama aí para você fazer a sua pergunta aí eu peço que você desligue agora o seu microfone para que a gente consiga ter o Ronaldo aqui novamente de volta para a gente finalizar aqui e abrir para as perguntas tá bom? a gente te agradece já já ele retorna gente enquanto isso vocês já conhecem a página do Conecta Gente? a gente tem aqui dentro do portal do servidor um ambiente para vocês poderem ter todas as informações sobre gestão de pessoas Thalita não tá projetando tá? eu vou projetar agora maravilha se você tá com dificuldade se você não sabe onde encontrar as informações do Conecta Gente você sabe o que é Conecta Gente? Conecta Gente justamente é um núcleo da Secretaria de Gestão e Desempenho pessoal que veio para agregar todo esse público que atua nas unidades de gestão de pessoas então a gente trabalha especificamente mais diretamente com os titulares das unidades de gestão de pessoas e eu não vou projetar tá Cris? eu acho que a gente tá com ou o Tim tá com algum problema tá derrubando tá? tá derrubando né? tá derrubando eu vou fazer o seguinte gente então se você não sabe o que é Conecta Gente a gente tem uma página dentro do portal do servidor lá na área de gestão de pessoas se vocês conseguem conhecer lá mas a gente tá aqui para agregar vocês tá com pau aí? vamos lá vamos ver se agora vai eu tirei até minha câmera para ver se o Tim não derruba então a gente iniciou esse piloto lá no dia 24 só queria saber se a colega que tem dificuldade de audição se ela consegue entender sem você falar porque talvez ela leia seus lábios entende? ah entendi então tem que vamos ver se ela consegue falar com a gente aqui vou tentar colocar aqui vou desligar minha câmera tá? tá bom beleza então a gente iniciou o piloto pessoal em novembro do ano passado com o órgão das PEGs e agora a partir de maio de 2021 a gente abriu para todos os órgãos basicamente a gente utiliza os aplicativos do Solgov o Solgov é onde ele faz o acompanhamento recebe notificações pessoal é extremamente importante que as pessoas estejam com cadastro atualizado com e-mail porque chegou o mês de aniversário da pessoa ele recebe uma notificação dando os parabéns e falando que chegou o momento de realizar a prova de vida quando chega no segundo mês se ele ainda não tiver feito a prova de vida ele também vai receber uma notificação falando olha você deverá realizar a prova de vida para não ter o pagamento suspenso se chegar no terceiro mês que é o mês antecedente a suspensão do pagamento ele também receberá esse tipo de notificação então é extremamente importante que a pessoa possa ter o cadastro atualizado e também ele consegue obter o comprovante da prova de vida e o meu gov igual a gente já falou ele faz a validação biométrica para fins de prova de vida então depois que ele está passando a página está derrubando ele Cris eu acho que a gente poderia projetar para ele que aí ele vou projetar aqui tá eu acho que ele está derrubando toda vez que ele muda a página lá acontece gente acontece o times de vez em quando a gente quebra ele também tem muita gente né Cris a gente está com agora 332 pessoas no ar a gente derruba isso a gente está com um número hoje bem expressivo a gente está quebrando o times aqui só aguarda um pouquinho tá pessoal ele vai retornar a gente vai projetar para ele tá e aí vamos ver se assim dá certo talvez seja muito pesado o vídeo e a transição dele junto se vocês conseguirem meninas por isso sim Ronaldo eu vou pedir a gente vai desligar nossa câmera a Cris vai projetar aí você aparece para você falar tá bom tá bom só era o slide que você estava é 13 13 pois pronto a Cris vai projetar e você eu vou desligar minha câmera e você aparece aí para o momento que eu vou projetar se quiser já ir lembrando qual era a parte que você estava vai aí já vamos lá aqui pessoal estava falando da quantidade de pessoas que já conseguem fazer a prova de vida aquelas notificações que são enviadas no momento de realização da prova de vida e só para vocês terem ideia em termos de números mais de 51 mil pessoas já fizeram a prova de vida por meio digital e mais de 144 mil beneficiários já realizaram 875 mil consultas a situação a situação de prova de vida ou seja coisa que anteriormente era feita só se ele soubesse o momento de fazer a prova de vida calcular o momento que ele efetivamente tinha feito aniversário enfim então utilizem a gente vê ali que nos números são quase 700 mil beneficiários ainda tem muita gente que precisa entrar no mundo digital para poder conseguir fazer essa verificação e agora com o Sogov Web para quem tem dificuldade em mexer no aplicativo a pessoa consegue entrar lá no Sogov Web que é uma representação do Sogov e consultar por exemplo a situação da prova de vida Cris você pode passar para frente obrigado a prova de vida era uma vez era assim aquela hipercorreria de quando chegava o momento meu Deus do céu estou com pagamento suspenso bolso vazio e aí que ele corria a pessoa acabava correndo e no momento de hoje sobre a questão da prova de vida digital a pessoa pode estar na praia pode estar em outro país pode estar em qualquer lugar que não tem problema pode passar para frente Cris no próximo que eu queria mostrar para vocês era relacionado ao fluxo da prova de vida digital eu queria só repassar Cris e aí eu vou fazer o compartilhamento de informação vou tirar a sua apresentação rapidinho só para mostrar aos colegas aonde que ali no perguntas frequentes do portal do servidor que a gente tem essa informação específica da prova de vida digital ou seja entrou em perguntas frequentes se você vier aqui em solgov solgov BR tem uma parte específica relacionada à prova de vida olha só só ir baixando aqui tem 11 prova de vida e aqui tem como iniciar a prova de vida como consultar a situação da prova de vida e como obter o comprovante e para iniciar a prova de vida no aplicativo lá do solgov basicamente a pessoa entra no menu de opções tem o item chamado especificamente de prova de vida ou até nesse menu aqui também tem esse item relacionado à prova de vida e aqui quando ele clica ele fica sabendo se o status dele está regular está tudo direitinho ou seja não precisa fazer absolutamente nada se ele está pendente né ou seja ele está no prazo de realização da prova de vida ou mesmo está em atraso ou seja já está com pagamento suspenso lembrando que uma dica aqui mesmo que a pessoa esteja com a visita técnica solicitada eu sei que já foi até uma das perguntas feitas aqui no chat ela se ela fizer a prova de vida por meio digital ela substitui automaticamente a prova de vida né ou aquele registro que está lá no CEPnet dizendo que a pessoa tem a prova de vida para realizar então quando ela consulta o status e ela estiver pendente ou em atraso ela vai clicar aqui para obter as instruções para a realização da prova de vida se a pessoa já tiver com o aplicativo do meu gov instalado ele vai já identificar se não tiver ele vai ter um botãozinho aqui direcionando para a loja específica ele tem a mensagem informando que a pessoa tem que ter a biometria para fazer a prova de vida ou seja nesse formato quais são os passos que ele tem quando ele entra lá no aplicativo do meu gov dúvidas adicionais ele clica aqui vai para a página específica lá do próprio beneficiário da prova de vida e quando ele faz ele volta aqui no aplicativo do sol gov para poder fazer a consulta se ele entender o processo ele clica aqui e vai navegar por todas as páginas de orientação lembra que o Hudson comentou e a gente comentou também de que existia uma série de dicas que já tem ali quando a pessoa entra a dica inicial primeiro também é de que a senha do seu gov é a mesma senha do meu gov ou seja a pessoa não precisa criar uma senha diferente quando ele se autentica com a sua própria senha vai aparecer uma informação e esse aqui que é um dos problemas que tem acontecido hoje em dia que aparece essa tela aqui para a pessoa falando para ela autorizar a realização da prova de vida em alguns momentos a pessoa ao invés de clicar em autorizar ele clica em negar quando ele clica em negar aquela autorização que nós enviamos para ele fica invalidada e aí ele não estava tendo chance por exemplo de realizar uma nova prova de vida nesse formato o que a gente já fez e que já está funcionando há três semanas quando acontece isso dele clicar por querer ou sem querer o sistema envia uma nova transação automaticamente só que no dia seguinte a partir das oito horas da manhã então a pessoa clicou ai meu Deus estou com status de negado o que faço aguarde o próximo dia a partir de oito horas da manhã que o sistema faz o envio de uma nova chance para ele mas somente nesses casos porque depois eu mostro que tem uma outra situação também então ele clica aqui para realizar a validação permitir a câmera para ele fazer a validação ali de imagem e aqui que são aquelas dicas super bacanas para estar em um ambiente iluminado deixar o rosto bem visível que segurar o celular de uma forma firme e se precisar de ajuda inclusive utilizar a câmera traseira que o Hudson já comentou então ele faz todo o processo de validação facial tira uma foto no final e tem que sair essa mensagem aqui ó validação facial realizada com sucesso prova de vida consulte a situação no aplicativo do Sogov então voltando ao aplicativo do Sogov ele consegue visualizar toda essa informação então basicamente esse é o fluxo pessoal que eu queria passar com vocês em relação ao processo e preço para a Cris novamente voltar à apresentação para a gente poder continuar depois desse fluxo eu vou até passar alguns itens que já estavam Ronaldo você tem no slide pode ir para o slide 18 agora Cris maravilha o Jones está projetando ele colocou na rede acho que agora vai facilitar a gente conseguir manter aqui o slide tá Jones vamos lá para o 18 que aí pessoal desse 18 que eu vou mostrar para vocês lembra que eu comentei agora há pouco se a pessoa clicou sem querer ou por querer no negar da transação efetivamente o que vai acontecer a gente envia uma nova autorização no dia seguinte a partir das 8 horas mas a gente percebeu também pós isso de que começaram a acontecer problemas semelhantes para quem nem tinha negado a transação ou seja ele tinha tido um problema na validação biométrica que não tinha dado certo ou o sistema deu uma falhazinha ali naquele momento e a transação ficou como negada ou por exemplo aconteceu de que no momento que ele foi direcionado se ele tiver biometria só do denatran de que ele tinha que colocar uma informação escrevê-la no aplicativo do meu data da carteira nacional de habilitação que é essa situação 2 que a gente tem aqui se a pessoa escreveu errado também ele estava negando a transação então quando acontecer problemas de validação que neguem a transação ou problema na inclusão dos dados o que que a gente criou e que está disponível desde quarta-feira da semana passada o sistema identifica manda também uma nova autorização no dia seguinte para que a pessoa tenha chance de realizar a prova de vida só que neste caso a gente tem uma limitação de envio de 5 novas autorizações por quê? se a pessoa está com a biometria diferente às vezes ela realmente igual o Hudson colocou a pessoa mudou a fisionomia fez uma cirurgia engordou ou enfim acaba que não vai não adianta a pessoa querer ficar insistindo o resto da vida e até mesmo por questão de segurança a gente não vai ficar enviando uma transação indefinidamente então ele vai enviar até 5 novas transações à medida que essa transação for negada ela envia no dia seguinte para que a pessoa tenha uma nova chance se porventura essa nova chance ele não conseguir aí sim a pessoa vai ter que fazer a prova de vida pelos demais canais que estão disponíveis ok? você pode passar para o próximo quem tiver aí com na apresentação e aí eu queria até que pudesse passar assim aqui alguns benefícios com essa questão da prova de vida digital evitando deslocamento né ou uma agência ou qualquer lugar a gente está economizando tempo e dinheiro a pessoa pode fazer a qualquer hora em qualquer lugar exposição ao risco também das pessoas saírem ali para para irem fazer a prova de vida presencialmente pode passar para o próximo permite que os beneficiários também façam esse acompanhamento lá pelo aplicativo do seu gov tenham maior comodidade enfim e para vocês se você puder passar de ônibus para o próximo comunidade de gestão de pessoas o interessante é que vocês também conseguem otimizar o tempo de vocês porque as pessoas não vão estar fazendo a prova de vida presencialmente ou até mesmo com questões de visitas técnicas que estão sendo evitadas com o uso da tecnologia essa questão também do envio da AR que vocês faziam no qual vocês não precisam mais fazer por conta dessas notificações que são realizadas de forma automática a gente está ampliando aqui as nossas ações em relação ao nosso plano de transformação digital se puder passar para o próximo também as pessoas conseguem fazer a atualização do cadastro diretamente ali no aplicativo do Sogov então tem uma chance de quando vocês precisarem entrar em contato com elas com certeza vocês conseguem isso com maior facilidade essa qualificação de cadastro vai trazer uma informação melhor para nós como gestores para tomada de decisão otimiza o tempo de vocês também que essas atualizações pode ser o aposentado pensionista ou anistiado todos eles conseguem fazer essa atualização por autosserviço não precisam efetivamente coisas que eram feitas e simplifica a vida da prova de vida até se deslocar efetivamente para isso se puder passar para o próximo Jones eu queria contar para vocês algumas novidades do processo da prova de vida o que que tem de novo e o que que vem pela frente em termos de futuro pode passar para o próximo Jones primeiro a questão da utilização do web service dessa API rest que eu já tinha dado até um spoiler ali para vocês os bancos tem até o dia 31 de dezembro de 2021 para poderem se adequar então essas questões que a gente vai minimizar de problemas de troca de informação vai ter mais para frente a substituição do aplicativo meu gol pelo aplicativo do identidade gol depois se o Hudson quiser dar uma palavrinha rápida sobre sobre essa questão mas vamos focar no que a gente tem agora a migração da própria plataforma de prova de vida do CiaPnet para o Cigep isso vai trazer uma série de coisas de modernizações inclusive aquele pagamento retroativo que hoje vocês tem que fazer o controle ele vai ser feito de forma automática quando a gente migrar lá para o Cigep melhoria também das funcionalidades da própria prova de vida no Sogov a gente já vem conversando com a equipe do Sogov para exatamente fazer algumas melhorias inclusive para identificar se a pessoa já tem ou não a biometria já coletada pelo TSE e do Enatran para ele já saber se ele pode ou não fazer a prova de vida por meio digital e por fim se você puder passar para o próximo slide para a gente para a gente fechar Jones uma proposição aqui que a gente sabe que esse tema de prova de vida eu estou vendo que as pessoas estão com mão levantada a gente possivelmente não vai conseguir esgotar todas as questões aqui hoje a gente tem uma proposta de um plantão fixo relacionado ao tema de prova de vida toda quarta-feira da primeira semana de cada mês ou no dia seguinte caso seja feriado nesse dia das 14h30 às 16h e o primeiro a gente vai fazer agora no dia 1º de setembro de 2021 ou seja se a gente não conseguir resolver algumas coisas por aqui logo a gente vai estar junto para debater junto com vocês esse tema então essa também é uma novidade para que a gente tenha esse fórum perene entre a gente e vocês exatamente para que a gente possa tratar esse assunto tratar os problemas a folha sempre vai estar aberta por isso que a gente escolheu a primeira quarta-feira do mês então vocês já podem inclusive fazerem os ajustes ali com a folha aberta a gente faz orientação enfim pode compartilhar a tela exatamente para a gente resolver os problemas na ponta e é isso essa era a apresentação que eu estou fazendo muitas palminhas todo mundo interagindo com você que maravilha o pessoal gostou de ter um espaço fixo é isso aí a gente está trazendo o pessoal me mandou aqui agora não sei se vocês têm se a gente tem aqui cadastradores parciais mas nós vamos fazer evento para cadastrador parcial também tem um tempinho que vocês estão sem evento para cadastrador parcial a gente tem interação com ele sem atualização vai ter para cadastrador parcial a gente vai ter um monte de coisa legal para vocês graças à tecnologia graças à tecnologia vamos para o nosso segundo momento agora a gente já concluiu aqui esse nivelamento a gente atrasou um pouco mas não tem problema a gente ainda vai ter um tempinho para poder responder as principais dúvidas tá bom então nesse momento agora a gente vai a equipe do Ronaldo separou as principais perguntas e vão ser respondidas agora as perguntas que foram feitas no chat tá bom vamos lá vamos sim vamos sim eu já estou com algumas aqui se quiser bater um papo aí com o Kleber o Kleber pergunta você responde se quiser fazer você faz a pergunta ele responde eu também Kleber se você puder ir abrindo aí para a gente ir falando e também Hudson fique à vontade também se quiser contribuir com alguma com alguma questão até da migração de identidade de Bob alguma coisa que você tenha lembrado aí sobre o meu Bob enfim fique à vontade vamos lá Kleber o pessoal está perguntando no caso de curador como realizar a prova de vida tutor curador ah legal legal lembrem que lá naquela parte do perguntas frequentes a gente tem exatamente o formato né de como realizar a prova de vida que nesse caso vai ser na unidade de gestão de pessoas porque a pessoa tem que apresentar a documentação que comprove de que ele é o curador enfim e até uma pergunta que já fizeram em outro fórum falando assim poxa mas o curador ele não pode fazer a prova de vida digital por exemplo não porque a gente tem que comprovar de que o beneficiário está vivo de não de que o tutor ou curador esteja vivo tá então basicamente quem tem que uma pessoa até consegue mesmo que ele seja o tutor ou curador se ele tiver lá com o tutelado ou o curaletado ele pode ajudar ali fazer a prova de vida digital mas quem tem que ser comprovado de que está vivo efetivamente é o beneficiário tá vamos lá qual mais temos aqui é temos um questionamento da Silvia que ela pede que ela fala que não tem pessoas para fazer a visita técnica ela queria saber se poderia fazer por videochamada essa visita técnica legal bacana a pergunta Silvia olha só é para este momento agora a gente não tem regulamentação para realização de prova de vida nesse formato a gente conversou inclusive com a nossa PGFN que é como se fosse a nossa área jurídica aqui para para entender a validade disso aí mas por enquanto eles não viram ainda um formato que seja seguro para todos nós inclusive para vocês de que fique registrado de alguma forma de que essa prova de vida foi realizada então a gente colocou no nosso último normativo tanto na IN45 quanto na portaria número 244 a possibilidade de vocês fazerem parcerias com as outras unidades de gestão de pessoas para fins de realização desta visita técnica ou seja não necessariamente o órgão de vocês tem que ter a capilaridade total possível para a realização da prova de vida você pode entrar em contato com algum colega que esteja efetivamente em outra unidade ou outro estado por exemplo para que ele possa realizar a prova de vida por vocês mas lembrando tentem esgotar inicialmente todas as possibilidades seja de prova de vida digital seja na questão do uso do formulário por exemplo de internação unidades de saúde que é uma delas também assim como fiquem atentos também a questão da prova de vida analítica a quantidade basicamente um mês pessoal de piloto com o pessoal do Banco do Brasil já foram mais de 60 mil provas de vida realizadas é como se um mês todo se a gente dividisse os 700 mil beneficiários por 12 praticamente um mês todo já fosse atendido de pessoas somente com o uso dessa tecnologia assim como da prova de vida digital que a gente já passou de 51 mil pessoas Ronaldo não sei se o Thomas ainda está aí com a gente ele poderia fazer a pergunta dele para eu entender melhor o que ele está falando sobre a comprovante de prova de vida que ele fez por outro meio a gente aguarda rapidinho porque esses que as pessoas vão poder falar a gente abre o fórum daqui a pouquinho vamos pegar primeiro essas a pergunta que a senha do Sogova é a mesma do antigo CIGEP a pergunta da Mariana sendo o que desculpa não consegui a senha do Sogova é a mesma do antigo CIGEP olha só boa pergunta aí você pode até utilizar inclusive e aí Hudson eu vi até que abriu a câmera ali se quiser falar sobre essa questão da senha do meu Gov por exemplo Hudson tá o cadastro do Sogova e do meu Gov é o mesmo é da plataforma Gov.br como um todo então é uma senha só para mais de 3 mil serviços de governo mas não necessariamente é a mesma senha que estava no CIGEP quando veio só o Gov você pode ter criado uma outra senha no CIGEP que não está integrada mas é a mesma da plataforma Gov.br então para fazer a gestão direto da conta dependente do serviço vocês podem acessar o acesso.gov.br que é lá que o cidadão tem gestão da conta dele cadastro de e-mail de telefone troca de senha mas diretamente a pergunta não é a mesma senha do CIGEP ou não é integrada a pessoa pode ter usado a mesma mas por padrão ela não está integrada isso mas até uma contribuição pessoal para quando você está fazendo a sua senha lá no meu Gov no acesso Gov e tem também lá na parte de perguntas frequentes e até pegando aqui pessoal para dar uma dica para vocês deixa eu só compartilhar a minha tela rapidinho aqui quando vocês estão também lá no perguntas frequentes a parte de lado eu sou o Gov ele mostra especificamente isso perguntas frequentes no caso do do Sol Gov a primeira pergunta que está respondida aqui é acesso ao Sol Gov sem a Gov BR e instalação então ele mostra o que eu preciso para me conectar ao aplicativo como instalar como na hora que projeta que projeta cai gente mas aí a gente vai continuar Léo não é só uma dica aí o Ronaldo falando sobre essa questão da senha do CIGEP é que ela pode ser utilizada para você obter o selo prata que é o que dá acesso ao aplicativo Sol Gov aí às vezes pode confundir ah mesmo não é porque não tem essa integração você vai criar uma conta no gov.br e precisa obter o selo de confiabilidade prata ou ouro para acessar o aplicativo Sol Gov então para obter o selo prata e se tem dúvida como que faz isso Léo o tutorial faz justamente isso porque o tutorial que está lá no YouTube ele faz justamente esse caminho do CIGEP para obter o selo você já faz a conta e já obtei o selo prata no tutorial que está no YouTube você coloca lá tutorial de acesso Sol Gov vocês vão escutar minha voz linda maravilhosa que está lá falando para vocês justamente esse caminho voltou mas é isso lá no portal do servidor além de ter o FAQ do Sol Gov que ele estava mostrando que traz essas orientações um pouco mais abaixo do que ele estava mostrando ali tem uma parte específica de acesso gov.br que tem esclarecimento sobre a questão do telefone e-mail que as pessoas reclamam muito que não é o e-mail que ela cadastrou que não é o telefone e aí tem como você fazer a alteração do e-mail e do telefone então assim um pouco mais abaixo ali naquela sessão de mais populares tem o acesso ao Sol Gov e tem o acesso ao meu Gov com todos esses esclarecimentos para facilitar tudo no mesmo lugar não dá para projetar não viu Ronaldo não projeta não 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 se eu for projetar aqui mas a gente tem que ser resiliente até mesmo falando sobre essa questão da utilização da prova de vida digital que eu sei que algumas perguntas também estão relacionadas a isso de que algumas pessoas estão tendo dificuldades enfim é uma tecnologia nova que com certeza vai melhorando ao longo do tempo assim como tudo que a gente está fazendo agora também a gente está sendo persistente na forma e na melhoria de cada um dos processos assim como essa questão com os bancos inclusive de troca de informações para que a gente evite problemas como esse da pessoa chegar lá e não ter o nome assim como sair e ter o pagamento suspenso a gente está atuando e a gente tem que ser resiliente igual hoje estou sendo resiliente aqui toda hora cai, volta, cai, volta volta para a gente estar aqui mas vamos continuar lá as perguntas Cleber, diga lá o que a gente tem mais de informação perguntas aí vai pegando vai pegando alguma outra aí que a gente acho que o Cleber caiu vai pegando outra pergunta opa, voltei voltei estão me ouvindo agora? agora sim agora sim sim, Cleber a Lidiane está fazendo a seguinte pergunta temos um caso de uma servidora que não tem biometria cadastrada no TENATRAN nem TSE está acamada porém não está internada em unidade de saúde ou acolhimento está em cuidados domiciliares podemos usar esse mesmo formulário? legal muito boa pergunta olha só nesse caso Lidiane o formulário ele é específico para essa questão né de em que a pessoa está em uma unidade de saúde ou acolhimento caso por exemplo a pessoa esteja com home care e aí já aconteceu uma situação específica que era disso né a pessoa estava com home care sob os cuidados médicos de alguém responsável aí sim essa pessoa pode se responsabilizar no formulário quanto à prova de vida desta pessoa ok o que mais? o que nós temos aí? eles estão me perguntando muito se é possível abrir a condição de atendimento titular para o PAG mesmo fazer a prova de vida boa pergunta também pessoal olha só a gente deixou a abertura da parte do titular para os casos em que primeiro quando ele passa dos três meses quanto à realização da prova de vida né porque a gente está estimulando ao máximo para que ela seja feita nos canais remotos depois nos bancos caso não seja não seja possível exatamente exatamente para desonerar vocês exatamente para que não se crie uma cultura de que as pessoas têm que realizar a prova de vida na unidade de gestão de pessoas igual foi no passado porque esse atendimento a gente sabe que é um atendimento que é importante mas ele acaba onerando também as atividades que vocês desempenham então quando passar dos três meses ou seja quando a pessoa já estiver com pagamento suspenso será aberto no sistema para que vocês possam realizar outra situação é quando tem a chamada prova de vida negativa e o que que basicamente é a prova de vida negativa a pessoa foi ao banco se apresentou e naquele cara crachá que ele faz lá com com a pessoa do banco a prova de vida a pessoa falou assim olha com essa documentação que você está mostrando aqui eu não confio de que você é você né então vem uma informação para o nosso sistema dizendo que a prova de vida está negativa e automaticamente abre-se a possibilidade de ser realizada na unidade de gestão de pessoas na qual vocês têm mais instrumentos né como uma pasta funcional alguma autoinformação para a realização o que mais que a gente tem a Larissa quer confirmar aqui ela fez isso enquanto assim a gente pergunta só para confirmar não é necessário mais o envio dos ARs já que estão sendo enviadas as notificações de forma automática isso é pelo Solgov e se a pessoa não utiliza ainda assim pode tornar padrão não enviar as ARs boa boa pergunta aqui a gente o envio dessa notificação que vai para a pessoa ela vai tanto pelo Solgov ou seja chega aquela notificação no aplicativo sabe igual vocês devem ter recebido aí no final de semana quanto a questão do do contra-cheque assim como vai também para o e-mail cadastrado então às vezes a pessoa ainda não está utilizando o aplicativo e aí sim vai para o e-mail que está cadastrado por isso que eu até fiz uma referência para vocês para que revisitem aí e tem uma funcionalidade inclusive lá no CAPnet que mostra quem tem e quem não tem o e-mail cadastrado para que vocês busquem possivelmente ela vai ter algum contato algum telefone para registrar o e-mail para que a pessoa possa receber essa notificação pessoal deixa eu só dar um mudo aqui que acho que tem algum colega que está no rapidinho vou dar um mudo geral e depois volto aqui tá e tem um colega também que pediu para fazer do Rio uma pergunta depois tá não esqueci dele só não lembro agora o nome mas é um colega do Rio eu tô mais eu tô mais eu tô lembrada gente olha só nós vamos estamos nos direcionando para os últimos 20 minutos de perguntas e respostas tá bom nós vamos concluir nos próximos 5 minutos as perguntas que foram feitas no chat que acho que vocês já conseguiram trazer os principais questionamentos para a gente abrir o espaço para tirar as dúvidas tá bom com o pessoal beleza vamos lá Kleber mais alguma a Kátia botou aqui aposentados e pensionistas que fizeram a prova de vida para 2020 que devem fazer a prova de vida de 2021 até setembro e que não estão conseguindo acho que colocaram você não muda é vamos lá tá ouvindo agora agora sim a Kátia a Kátia estava questionando porque disse que aposentados e pensionistas fizeram a prova de vida em 2020 e que devem fazer a prova de vida em 2021 até setembro que não estão conseguindo pois o sistema do banco Kátia não está permitindo entender as duas provas de vida para a mesma pessoa no ano ótima pergunta pessoal lembra que eu comentei numa das partes da apresentação de que a Kátia foi o primeiro banco que quinta-feira passada começou a fazer o processo via API então esses problemas eles estão sendo resolvidos com essa implantação que foi feita na quinta-feira a gente realmente recebeu aqui notificações de vários órgãos falando que as pessoas estavam tendo problema com a caixa nós já tínhamos entrado em contato com eles inclusive para ver como que a gente resolvia isso o sistema deles anterior que era de prova de vida no qual consolidava as informações das provas de vida realizadas no dia para enviar a informação para a gente estava com problema então não só no recebimento das informações que o Cepro enviava mas também no envio para a gente então algumas provas de vida já na quinta-feira que estavam pendentes lá para chegarem para o nosso sistema já foram enviadas e lembre-se que nesse formato é online é totalmente online o banco envia ele sensibiliza automaticamente no nosso sistema e a pessoa já pode consultar lá no aplicativo do SoulGolf por exemplo então esses problemas com a caixa eles devem estar resolvidos podem pedir para que as pessoas porventura não puderem fazer a prova de vida pelo meio digital e quiserem ir até a Caixa Econômica Federal o sistema já está funcionando e para reconhecer independente porque agora não tanto faz porque a pessoa chega ele pega o CPF e ele consulta diretamente o nosso sistema e não uma base de dados da própria caixa que podia estar com problema então essa é a diferença que vai fazer com que esse problema esteja resolvido assim como no Bradesco também tá gente tivemos problemas com o Bradesco relacionado a esse assunto mas no caso do Bradesco eles não tinham conseguido processar as informações de prova de vida que nós tínhamos enviado então quarta-feira passada ou terça-feira eles conseguiram carregar as informações então já está disponível para que as pessoas possam realizar a prova de vida o que mais? bom a Nair a Nair Alves Estrela ela está ela está dizendo que fez a prova de vida dela sexta-feira no banco e queria saber se tem algum lugar que ela pode consultar para saber se está tudo ok com a prova de vida dela legal legal Nair é no aplicativo do Solgov.br então entra lá verifique lembrando que quando é feito no banco e ainda não nesse formato ainda de API no qual de WebService que só a Caixa Econômica Federal que já se conectou essa prova de vida ela pode demorar pelo menos dois, três ou até cinco dias para ela sensibilizar no nosso sistema por quê? igual eu comentei se a folha estiver fechada a prova de vida ela não é atualizada no nosso sistema se não for feita a transmissão dessa informação por meio de WebService a ideia é que a partir de janeiro de 2022 todos os bancos já estarão conectados com essa nova tecnologia da API de transmissão de informação então a gente vai acabar essa pergunta literalmente não vai acontecer mais é só onde consulto que é o Solgov mas ah mas eu vi lá e não estava ainda não a gente vai terminar com isso porque tudo será de forma online vamos mais uma que acho que a gente tem mais agora tem os 15 tem os 15 minutos agora né que a Thalisa falou isso acho que tem mais acho que talvez só mais uma que eu vi aqui é uma pergunta mais genérica para a gente poder responder para a gente dar o tempinho tá bom ah tem uma pessoa o Márcio Nascimento ele falou assim como fazer a prova de vida na unidade de RH via comparecimento do aposentado ou pensionista existe essa opção do CEPnet Márcio existe sim lá na parte de realização de prova de vida quando você entra lá no CEPnet tem aquele menu e né de prova de vida e tem realizar prova de vida agendar visitas quando você clica lá vai estar disponível para que você faça isso lembrando que isso só vai estar aberto para você quando passados três meses né e a pessoa já tiver com pagamento suspenso é que ele vai liberar ou no caso em que tenha uma prova de vida negativa então essas são basicamente as condições eu ia pedir nesse minutinho final que a gente tem antes de iniciar as perguntas se o Hudson puder falar sobre futuro em relação ao aplicativo do Identidade Gov bem brevemente se ainda estiver por aí eu estou sim Ronaldo é muito dos problemas que a gente tem tido em relação à prova de vida a ideia é a gente tratar direto no aplicativo fazer a validação de prova de vida e não cada órgão tem que tratar individualmente então a gente está com a versão por lançar do aplicativo que traz melhorias no processo de validação facial onde tem aquele desafio de lá para um lado para o outro ou rir piscar a gente está retirando toda aquela operação a pessoa vai basicamente tirar uma foto no aplicativo a qualidade da avaliação biométrica no TSE a gente vai ter também uma mudança significativa então o percentual de pessoas que não conseguir passar tende a aumentar o controle de quantas vezes a pessoa vai poder tentar fazer a prova de vida até de fato ela ser negada também está sendo alterado então o usuário a foto não saiu boa não validou por conta da denominação enfim ele vai ser orientado a repetir esse processo mais algumas vezes até conseguir conseguir passar aquela solicitação de informação da data da emissão da CNH ela foi retirada então tanto no TSE quanto no Denatran a única coisa que tem que fazer é tirar a foto o restante o sistema vai resolver tudo por trás então são alguns ajustes que tem um impacto direto ali na prova de vida o próprio tutorial a gente está colocando um vídeo tutorial dentro do aplicativo então além daquelas orientações textuais vai ter um vídeo ali também mostrando como é que faz todo o processo então a expectativa é que a gente simplifique bastante reduza o máximo de atrito para o usuário para que o processo fique mais mais simples perfeito obrigado e até uma dúvida que eu já escutei pessoal a pessoa tem que fazer no próprio celular tem que ser o celular dela não pode ser qualquer aparelho de celular não tem problema pode ser do filho do tio da avó enfim um aparelho celular se tiver com uma câmera melhor melhor ainda ajuda um pouquinho ali no momento de fazer a validação de tirar a foto enfim mas essa é uma pergunta também que eu já escutei em algumas oportunidades e vamos lá vamos para os nossos 15 minutos finais aqui da gente passar para as perguntas abertas como é que está a ordem aí pessoal vamos lá gente eu só estou aqui com a Raquel e com o José Tomas que tinha Tomas que tinha pedido para falar como o José Tomas baixou a mãozinha eu vou falar ver se ele está por aqui para a gente falar com ele se ele não tiver a gente conversa com a Raquel depois fala com ele tá bom Oi tudo jóia pode falar pode falar Tomas bom dia meus queridos eu sou do Ministério da Agricultura aqui no Rio de Janeiro e é aqui no Rio é onde nós temos a maior quantidade de aposentados de pensionistas o que que está acontecendo a gente está começando a fazer os recadastramentos ou seja agendamento de pessoas que curadores procuradores e até tutores para fazer o agendamento da visita do pensionista aposentado quando a gente vai fazer isso no CIAPnet aparece lá o de 2020 e 2021 eu no meu entender eu faço o de 2021 eu creio que não preciso de fazer os dois porque eu acho que se eu fizer o de 2021 ele vai sobressair sobre o de 2020 só que o de 2021 aparece lá agendado visita aguardando e o de 2020 aparece no CIAPnet pendente será que quanto a conclusão da visita ele vai concluir os dois? Exatamente Tomas e a sua pergunta é muito bacana a lógica é essa mesmo quando você tem as provas de vidas de 2020 ou 2021 até anteriores eu vi na semana passada uma pessoa que tinha feito não fazia a prova de vida desde 2019 inclusive estava com pagamento suspenso e que ela tem esse aplicativo por exemplo e naturalmente ele atualiza se ela está viva hoje naturalmente ela estava viva em 2020 em 2019 enfim todos os anos esse é o meu pensamento isso perfeito e a lógica é exatamente essa quando você finalizar o processo ele vai e atualiza os anos anteriores também só concluindo quando a gente lança primeiro a gente lança no CEAP para poder depois ele migrar para o CEAPnet correto? quando a gente vai no CEAPnet o campo do beneficiário ele fica a gente não pode fazer nenhum tipo de acerto 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 o que você fala de atualização de informação cadastral exatamente o que a gente atualizou no CEAP no CEAP às vezes não migrou então quando a gente tenta fazer a regularização ele está incomunicável vamos dizer assim Tomás outra ótima pergunta olha só nós até conversamos com o Cerco na sexta-feira passada na quinta e na sexta né exatamente porque a gente mudou a lógica do processo de prova de vida que antes ele era uma atualização cadastral para fins de prova de vida então a pessoa fazia atualização de endereço telefone e tal tudo no banco certo e essa informação vinha para a gente ou presencialmente inclusive aí com vocês desde quando foi implantado né as novas melhorias em relação ao processo assim como a vigência do nosso normativo de que mudou a lógica para ser somente prova de vida uma das atualizações que a gente também teria que fazer no sistema seria essa de que é essa atualização dessas informações elas não seriam feitas mais nessa parte específica do CIPnet então a gente abriu demanda junto ao Cerco exatamente para tirar a obrigatoriedade desses campos porque às vezes se eles não tiverem preenchidos eles vão gerar essa crítica então a gente está tirando essa obrigação e posteriormente quando a gente inclusive migrar lá para a plataforma do CIPnet para o CIGEP essa informação não vai estar mais disponível ali somente para a consulta então se a pessoa precisar fazer alguma atualização de informação você faz nas outras partes da plataforma ou incentiva a pessoa para que ela faça por autosserviço lá no Solgob muito obrigado de nada as ordens vamos lá como é que está a ordem agora vamos lá gente então a gente tem aqui a Jéssica que é a próxima a Márcia Mariana Rafaela Felipe e Mônica e nós vamos fechar eu vou pedir para vocês serem bem objetivos nas perguntas porque senão a gente não vai conseguir responder tá bom eu seria a próxima não é a Raquel ela acabou indo para baixo ela acabou indo para baixo ela está com a mãozinha levantada um tempinho tá ali tá Raquel então põe a Raquel aí então gente pronto pode falar vamos lá rapidão pronto Ronaldo é o seguinte eu vou sintetizar bem rápido é o seguinte eu vi uma situação de uma é uma pensionista né eu acho que pensão alimentícia por determinação judicial acredito que seja isso ela era casada separou o servidor é docente do IFC ainda está vivo né e ela é pensionista dele e a gente foi tentar fazer a prova de vida dela e eu estranhei porque ela e fiquei nessa dúvida nesse tipo de caso pensionista nesse tipo de caso que eu falei não precisa fazer prova de vida porque se um pensionista um dia falecer como é que você vai saber se aquele pensionista como vai cortar o benefício daquele pensionista boa pergunta olha só e antes eu sei que tem um monte de mão levantada pessoal lembra que eu trouxe aquela novidade que agora a partir do próximo mês na primeira quarta-feira do mês nós vamos ter o nosso espaço exclusivo e fixo para a prova de vida então praticamente daqui a uma semana a gente vai se encontrar de novo eu sei que tem várias dúvidas que ainda não foram dirimidas mas para responder a Raquel é o seguinte existe uma sistemática que quando a pessoa faça quando a pessoa falece vem a informação deixa eu colocar todo mundo no mudo e depois volta deixa eu colocar todo mundo no mudo aqui então o que acontece é que esse sistema que está conectado ao nosso sistema caso alguém faleça e seja colocado lá no cartório essa informação ele vem para esse sistema e derruba o pagamento dessa dessa pessoa então é o sistema lá do SISOB que também está sofrendo uma modificação até o final do ano até para conseguir pegar mais informações então fique tranquilo que essa informação ela vem diretamente para o nosso sistema só para vocês terem ideia no ano passado mais de 20 mil pessoas porventura ou faleceram ou chegaram na idade por exemplo que a pessoa não perde o benefício só porque falece um pensionista tem as condições e quando ela chega numa determinada idade no qual ela não pode ter mais aquele benefício o sistema automaticamente encerra sem vocês precisarem colocar a mão nele ok o pessoal aqui também está tudo perguntando sobre o AR disse que você não respondeu o final isso da questão do AR se nos casos que as pessoas tem e-mail cadastrado por exemplo a notificação será feita de forma automática tudo vai ser feito ou pelo aplicativo ou vai pelo e-mail da pessoa as três notificações inclusive isso fica registrado com log dentro do nosso sistema então se algum dia precisar pegar essa informação exemplo do que a gente já fez para um caso aqui em específico a gente não tem problema o próprio sistema vai fazer de forma automática para as pessoas que não tem e-mail por exemplo aí sim vocês precisariam de fazer o envio dessa informação mas a gente vê que é residual o que eu peço para vocês é que entrem lá na parte do CiaPnet e verifiquem inclusive os casos que não tem e-mail aliás estou até pensando aqui numa outra lógica para vocês também daquelas mensagens que a gente passa sobre qualificação cadastral eu também tenho essa informação aqui dentro do nosso sistema então eu vou disponibilizar lá no CiaPnet para que vocês vejam também as pessoas que não tem e-mail para que vocês corram atrás tentem entrar em contato é um trabalho que vai demandar um pouquinho de esforço nesse momento mas vai tirar um pouco do ônus dessa atividade para vocês está mudo Ronaldo mudo a ideia é que nos casos em que tenham problemas como esse sejam mais simplificados possíveis sejam somente casos residuais certinho vamos para o próximo agora respondeu lembrando gente não fiquem aflitos tirem a ansiedade do coraçãozinho teremos agora plantões fixos sobre prova de vida e a gente está tentando se aproximar cada vez mais de vocês vocês já estão percebendo que todos os nossos canais de relacionamento já estão atualizados vocês estão sendo já estão sendo perturbados por nós a gente já tem evento quase toda semana então não fiquem aflitos a gente vai descomunicar com vocês vamos lá para a Jéssica Márcia e Rafaela e nós vamos finalizar tá bom? Bom, eu queria saber por que o pessoal de outubro e novembro aparece ainda eles como período preferencial no CEPNET enquanto o pessoal de dezembro eles já estão ali em atraso essa questão do outubro e novembro estar diferente acabou gerando um pouco de dúvida no nosso órgão se eles realmente precisariam realizar essa prova de vida até setembro sabe? Legal, boa pergunta primeiro que quando você verificar lá o caso de dezembro que ele tiver com período em atraso possivelmente são dos casos que a pessoa estava com a prova de vida pendente em dezembro de 2019 ele já estava pendente já estava com pagamento suspenso desde aquele momento então ele continua em atraso se ele fizer a prova de vida hoje dia 23 do 8 ele vai estar regularizando os anos de 2021 desculpa, perdão de 2020 e de 2019 quando chegar em dezembro de 2021 aí abre-se o prazo preferencial novamente para essa pessoa realizar a prova de vida mas esse caso aí é porque ela já estava com pagamento suspenso não, mas por que que aparece porque assim outubro, novembro e dezembro não deveria regularizar no mesmo prazo porque para dezembro eles já estão em atraso e outubro e novembro estão em período preferencial ainda mas aí teria que ver e aí se você puder fazer o acionamento na central e nos passar exatamente para a gente verificar porque a lógica seria que somente estaria em atraso quem literalmente pode ser aniversariante de dezembro pode ser o de novembro por exemplo pode ser o dos outros meses que porventura não fizeram a prova de vida de dezembro de 2019 para cá ou de janeiro de 2020 para cá Isso são pessoas que não fizeram em outubro de 2020 e continuam em atraso até hoje mas eles aparecem ainda em período preferencial ao invés de apostar o status em atraso Isso eles estão ainda em período preferencial agora porque a gente abriu essa essa lógica digamos dos três meses agora a partir do dia primeiro de julho para que as pessoas pudessem realizar a prova de vida referente aos anos anteriores né de 2020 por exemplo que ele não tenha que ele não tenha feito mas no caso de dezembro eu peço para que você envie a central porque de novo a lógica deveria ser somente aparecer em atraso dos casos que de fato a pessoa não fez a prova de vida de janeiro de 2020 para cá ou seja nem em dezembro de 2019 que era o período preferencial dela ela fez a prova de vida então possivelmente ela fez a última prova de vida em dezembro de 2018 e aí ela estaria com pagamento em atraso e o pagamento pode ter sido parado de pagar a partir de janeiro ou fevereiro de 2020 e ela vai continuar em atraso enquanto ela não fizer a prova de vida tá mas envia um caso concreto para a gente via via central com as telas se forem todos com certeza aí pode ter alguma inconsistência no sistema para a gente poder ajustar de nada quem quer a próxima vamos lá agora a Márcia a Rafaela não é Rafaela Oi é Márcia a Rafaela saiu da lista então então vou falar posso falar Márcia falando bom dia pessoal na verdade eu tô com duas dúvidas uma eu tô com uma servidora que ela quer agendar a visita técnica que é a camada só que ela não aparece no Cia e a outra é uma visita técnica que já foi realizada só que assim eu moro numa cidade bem pequena diamantina e eu fiquei sabendo que o senhor faleceu aí eu queria saber assim como que eu faço eu já lancei a prova de vida eu já lancei a visita técnica com resultado positivo só que essa semana ele faleceu eu queria saber se tinha alguma coisa para informar que na verdade ele faleceu na verdade o próprio sistema fazendo essa essa questão do lançamento do óbito de forma automática ele vem para a gente para retirar essa pessoa do pagamento tá então isso automaticamente vai vir e da primeira pergunta a primeira parte da pergunta você pode repetir de novo não consegui entender posso sim tem uma servidora que ela me solicitou visita técnica só que eu não consigo encontrar ela no Cia Pnet ela não é como se ela não existisse ela já é pensionista desde 2019 e não aparece o nome dela para mim fazer o cadastro realizar a visita entendeu eu peço por você nesse caso fazer o acionamento lá na central por gentileza com os dados dela com o CPF com as informações porque se tiver alguma inconsistência no sistema a gente pede para fazer o ajuste e responde para você agradeço gente agora vamos já está adiantado no horário vamos para a Rafaela estava com a mão levantada vai ser a última e a gente vai ter os plantões a partir de setembro não é isso? exatamente não fiquem frustrados tá? se vocês estiverem com muita ansiedade vocês coloquem as perguntas aqui digitem a pergunta na íntegra aqui no chat que a gente vai fazer a resposta aí coloca seu e-mail junto coloca seu e-mail junto para a gente poder te responder tá bom? quanto mais detalhes melhor vamos lá Rafaela vai lá Rafaela não estou te ouvindo ainda não estamos conseguindo te ouvir vai lá você escreveu no chat peraí vamos lá para o chat Rafaela estou com um problema gostaria de saber como proceder a prova de vida de servidor acamado antes do seu gov ops peraí que agora pulou uma mensagem maior aqui eita o grande aqui ó sempre íamos até a casa do servidor aposentado inclusive hoje agendamos uma visita na parte na parte da tarde Rafaela tem aquele formulário a depender da situação tá? primeiro que preferencialmente tente com que a pessoa possa fazer a prova de vida tente a prova de vida por meio digital mesmo ela estando a camada a depender da situação que ela tiver ela consegue fazer tá? e evita inclusive que vocês possam realizar essa visita a segunda opção é que a própria pessoa enviaria solicitaria a vocês aquele formulário que eu mostrei para vocês de internação unidade de saúde igual eu comentei se for um home care por exemplo onde tem um profissional de saúde que é responsável por aquela pessoa ele pode dar o atestado de prova de vida caso vocês tenham alguma dúvida quanto a realização disso também vocês podem adotar outros procedimentos tá? não só porque enviou o formulário que vocês de fato deixa eu já registrar aqui não se vocês tiveram alguma dúvida quanto a isso também podem fazer os outros procedimentos como a própria visita mesmo tá? que seria o último dos últimos casos a gente está tentando evitar ao máximo que as visitas sejam realizadas muito bem gente olha chegando ao fim o nosso plantão de dúvidas de hoje sobre prova de vida nós já estamos tirando toda a ansiedade de coraçãozinho de vocês com provas de vida agora permanentes né? semanais e para tirar as dúvidas de vocês coloque aqui no chat o que você achou desse plantão fala pra gente o que você achou se você achou legal se a gente pode abordar outras temáticas da prova de vida que a gente não abordou aqui e pode colocar aqui tá certo? no mais eu quero agradecer Ronaldo quer falar mais alguma coisa? Cris mas agradeça a todos Ronaldo coloca no chat aqui o endereço dos plantões coloca no chat o endereço dos plantões se não colocar agora a gente divulga também tá bom? não tem problema a gente divulga posteriormente vai chegar pra vocês as informações mas no mais gente olha Cris quer dar um tchau pra todo mundo? gente eu só quero agradecer a todos acho que as perguntas foram excelentes acho que com esse plantão que o Ronaldo vai fazer agora mais pontualmente vai ser ótimo porque acho que o objetivo é a gente esgotar esse primeiro encontro foi com base como a Thalita disse nos levantamentos que nós fizemos na Central CPEC das perguntas mais demandadas pra Central mas com essa experiência com esse levantamento de informações que o Ronaldo tá fazendo nas melhorias certamente esses encontros mais pontuais vão esclarecer mais ainda as dúvidas que vocês tem aí no dia a dia esse objetivo se aproximar né Ronaldo se aproximar de vocês levar a nossa secretaria os nossos projetos as nossas ações pra que vocês participem pra que vocês tragam aí o dia a dia e a gente possa esclarecer pontualmente está sendo bem bacana a participação preparem as dúvidas levem aí pra esse encontro pontual com o Ronaldo que ele certamente vai ter coisas muito bacanas aí pra interagir com vocês isso aí Ronaldo seu beijo meu beijo pessoal tem muita coisa pra gente pra gente evoluir tem muito caminho ainda pra gente evoluir a gente tem ciência disso e a participação de vocês e o entendimento dos problemas que vocês enfrentam são de extrema importância por isso que a gente até vai fazer o plantão fixo pra que a gente possa ter mais insumos pra batalhar aqui em conjunto nessas melhorias as informações serão colocadas eu vi que tem algumas pessoas falando ali e o link dessa gravação nós vamos enviar via comunica pra vocês assim como o link também do dia 1º de setembro nós enviaremos também pra vocês comuniquem fiquem tranquilos e a gente vai ter muitas oportunidades de trazermos os casos aqui pra gente tratar pra gente resolver pra vocês darem sugestões inclusive de melhoria não se atenham também a trazer os problemas que a gente vai resolver mas tragam soluções também pra ajudar na construção disso aqui no dia a dia tá bom agradeço a participação a Hudson a Hudson da Secretaria de Governo Digital também que veio aqui nos auxiliar e aqui da nossa equipe de cadastro que tá à disposição de vocês muito bem obrigada Cleber também obrigada Léo que tá aí Antônio a turma que tá por trás aí muitíssimo obrigado o Jones que tá aqui agora ele não está aí mas ele está aqui o Jones tá em todos os lugares isso aí a gente prepara né Thalita com muito carinho é toda uma equipe que tá aqui por trás da gente né fazendo com que esse plantão ele aconteça e a gente possa atender da melhor forma possível tchau pessoal obrigada até a próxima vou encerrar a gravação aqui beijo fiquem com Deus e até a próxima eles vão ser comunicados tchau tchau boa semana tchau boa semana boa semana boa semana boa semana